Boa tarde, maternal! Hoje nós vamos brincar com os círculos. A tia Carla vai pedir para vocês pedirem para a mamãe cortar dois pedaços de barbante, de lã, de fita, o que a mamãe tiver em casa. E depois nós vamos formar um círculo no chão. Olha só que legal! Nós vamos formar um círculo e outro círculo. Olha! E eu achei muitas coisas legais em formato de círculo na minha casa. Olha, a tampinha do leite de vocês, olha, é em formato de círculo. O CD que o papai e a mamãe ouvem em formato de círculo. E também, olha, vários outros círculos que eu cortei de tarculina para vocês. Grande, pequeno, bem pequeno, maiores. Então, agora nós vamos brincar com os círculos que nós fizemos no chão. Nesse círculo aqui, nós vamos colocar muitos círculos. Olha que legal! Muitos círculos. Muitos, 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 muitos. E no outro círculo, nós vamos colocar poucos círculos. Olha, pouco. Nesse nós temos muito e nesse nós temos pouco. E agora, o que a gente pode fazer? Nós podemos tirar do que tem pouco e tirar do que tem muito. E agora, os nossos círculos estão vazios. Por quê? Porque os círculos que a tia Carla cortou, está fora do círculo. E agora, dentro do círculo. Olha, fora do círculo e dentro do círculo. Que legal! Vocês têm muita coisa para brincar com o círculo. Procura, pede a mamãe. Procure junto com ela, dentro de casa. Tudo que tenha formato de círculo. Vai ser muito legal a brincadeira. Beijos, saudade! Beijos, saudade! Beijos, saudade! Beijos, saudade! Beijos, saudade! Obrigado.